Eu vou ao vivo agora com o Isael Espíndola, porque o Isael tem informações pra gente ao vivo agora, direto da Central de Imunização, justamente sobre isso, sobre a vacinação aqui em Três Lagoas. Como que está a movimentação por aí, Isael? Bom dia pra você novamente. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, nesta terça-feira, hoje é a galera dos 17 anos que devem comparecer aqui na Central de Imunização, porque eles são o grupo prioritário pra receber aí a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Mas antes de falar aí dessa campanha de vacinação hoje aqui na Central, só um recado pessoal que tem 18 anos mais, que devem procurar a unidade de saúde dos bairros, porque é lá que está aplicando aí a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Pra falar mais sobre este assunto, eu converso agora com a Humberta Zamburgi, que é coordenadora. Humberta, hoje nós avançamos pra mais um grupo, hoje é os jovens de 17 anos. Doses estão chegando, chegaram ontem uma remessa, chega hoje outra remessa. Bom dia. Bom dia, prazer estar aqui com vocês, Isael. Ontem nós recebemos 4.300 doses, pra gente estar dando continuidade nesse público aí, tanto de 18 anos como público de 17 anos, que é a novidade da semana. Estamos aí sendo o vanguarda, o estado, nessa vacinação dos jovens de 17 anos. Hoje a gente recebe mais, em torno de 2.500 doses, pra estar dando continuidade, tanto da dose 2 nas unidades, como do público de 16 anos, que iremos então começar a vacinação deles amanhã. Hoje aqui na Central, apenas 17 anos. Amanhã aqui na Central, 16 anos. E 18 anos acima, continua nas unidades de saúde, assim como dose 2 de AstraZeneca, de Pfizer e também de Coronavac. Lembrando que na quarta-feira, teremos também aqui na Central, uma ação de vacinação de dose 2, com as pessoas que receberam a Coronavac, num período aí de pelo menos 15 dias atrás. Bom, no final de semana a gente teve uma campanha de imunização aqui também na Central. Houve bastante a procura, principalmente dos jovens de 18 anos. Este grupo continua sendo vacinado, continua recebendo a dose, mas não aqui na Central. Exatamente. Nós tivemos no domingo aqui uma ação tanto de 17 anos, como também de 18 acima. Agora, nessa semana, segue 18 apenas nas unidades de saúde. Vamos priorizar aqui na Central, primeira dose, 17 anos hoje e 16 anos amanhã. Então, 18 acima, quem ainda não conseguiu se vacinar, pode procurar todas as unidades de saúde que estão sendo aplicadas a vacina do Covid no período da tarde. Qual que é a expectativa de vacinação para este público hoje, 17 anos? Nós vacinamos no domingo 755 jovens de 17 anos. Nós temos em torno aí de 1.400 no total a nossa estimativa do município. Ou seja, nós tentaremos vacinar hoje em torno aí de mais 750 jovens de 17 anos. Então, nós estaremos agora a partir das 8 da manhã até as 5 da tarde direto, sem fechar para o almoço, aqui na Central esperando, então, a galerinha de 17. Agora, Humberta, a Três Lagos recebe uma nova remessa de doses a partir de hoje, né? Chegou ontem à tarde. Como é que está a campanha de vacinação em relação à D2? Ela segue normalmente. Tanto a Pfizer como a Coronavac está sendo disponibilizada nas unidades. E hoje nós estaremos recebendo as vacinas da AstraZeneca. Então, a gente deve baixar aí o dia, a data de quem tomou a primeira dose. Hoje nós estamos vacinando quem tomou dia 28 dos 5 para trás. Com essa remessa que nós vamos receber hoje, nós vamos anunciar, então, uma nova data para poder o pessoal buscar a dose 2 de AstraZeneca. Lembrando que Pfizer já está acontecendo e Coronavac também. Então, hoje recebendo tanto Pfizer como AstraZeneca, a gente vai conseguir diminuir essa idade. Então, ficar essa data. Ficar atentos aí aos folhetos, né? Na mídia, para procurar. Porque não adianta se imunizar só com a primeira dose, que não vai estar protegido. Tem que voltar para receber, sim, a segunda dose. E na quarta-feira, aqui na central, dose 2 de Coronavac também. E em relação à aceitação? A gente está acompanhando aí, em relação ao nível Brasil. Tem muita gente que não está procurando aí a central para tomar e a D2. E aqui em Três Lagos, qual é a realidade? Também está baixa a procura de D2, o que é uma infelicidade. O que está acontecendo é que nós estamos presenciando, graças a Deus, uma queda no número de óbitos por Covid no país. E as pessoas acreditam que não vai acontecer com elas. E não estão voltando para receber a dose 2. O que é um problema, porque a imunidade completa só acontece com a dose 2. A dose 1 não vai proteger o quanto que a gente gostaria, o quanto que a gente precisa. Então, tem sim que voltar, não negligenciar a segunda dose da vacina do Covid, não. Tem que voltar. Outra coisa que a gente percebe é que os casos de hospitalização e óbito aconteciam mais no idoso, nas pessoas com comorbidade e também no adulto. Então, agora, com essa faixa etária de 18, 17 anos, a procura acaba sendo menor, porque eles não presenciaram esse tipo de situação. Mas nós temos que nos atentar, para quê? Para que toda a população prioritária seja vacinada, porque a gente consiga não só uma proteção individual, como também o que a gente chama de proteção de rebanho. Ou seja, a gente bloquear aí a circulação do vírus no país. Tá certo. Humberto, deixa eu chamar a Ana. De repente, a Ana também quer participar aqui dessa nossa entrevista. Ana? Eu gostaria de saber, Isael, se esses jovens, esses adolescentes precisam estar acompanhados. Tem muitas pessoas perguntando aqui, como eles são menores, né? Se eles precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis para tomar a vacina, ou não tem necessidade? Ana, ótima pergunta. Quando a gente fala em jovens, a gente tem que estar mencionando o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje, com o público de 17 anos, ainda não precisa vir acompanhado dos pais. Porém, amanhã, que é o público de 16 anos, sim. Esse público tem que vir acompanhado dos pais ou responsáveis com a documentação específica em mãos, que comprove ser responsável pela criança, ou melhor, pelo adolescente. E também um detalhe importante, tem que estar com o cartão SUS atualizado para o município de Três Lagoas. Nós não estaremos atendendo pessoas com o endereço do cartão SUS de outro município. Então, não adianta vir com a conta d'água ali na mão se o endereço do cartão SUS não estiver aqui do nosso município. Por quê? Porque a nossa prioridade é atender os jovens do município de Três Lagoas. Então, aqui nós temos o... a gente chama do cinturão do tablet, né? Que a gente verifica ali o cartão SUS do indivíduo. Se ele estiver atualizado para Três Lagoas, vai sim receber a vacina. Se não tiver, a gente vai pedir para que ele vá numa unidade de saúde, atualize o endereço, para só depois estar recebendo a vacina contra o Covid-19. Humberto, vamos só ressaltar um pouco que as pessoas acabam ligando o rádio ou ligando a TV bem no meio da conversa, achando que é uma regra válida para todos. Não, esta regra é válida apenas para os jovens de 16 anos. Sim, 17 anos não precisa vir acompanhado dos pais ou responsáveis. Porém, 16 anos sim, a gente está obedecendo o Estatuto da Criança e Adolescente. 16 anos para tomar a vacina do Covid-19 tem que vir com um pai, a mãe ou alguém responsável por esse menor para estar recebendo a vacina. Agora, vale ressaltar também que esses jovens só podem tomar a dose da Pfizer. Exatamente. É por isso que nós estamos centralizando aqui na imunização, para que eles recebam exclusivamente as doses da Pfizer. 17 anos para baixo, ou seja, o público que nós vamos começar a atender agora, que é de 12 a 17, esse público só pode receber a vacina da Pfizer. Então, não adianta ir numa unidade de saúde querer fazer ali uma dose de Xepa, porque não está licenciada, os outros laboratórios não estão licenciados para atender jovens. 17 anos abaixo, somente vacina da Pfizer. Tá certo. Pois é, Ana. Então, hoje, terça-feira, é dia da vacinação do pessoal de 17 anos, e amanhã, na quarta-feira, é a turma dos 16 anos. Ana, mais alguma pergunta? Só agradecer ao Humberto por atender a nossa equipe, né, por informar a população, é importante isso, essa prestação de contas, enfim, esses esclarecimentos. Afinal de contas, tem muita gente ainda com dúvidas em relação à vacinação, e é importante informar os jovens e pedir para que as pessoas compareçam para tomar a vacina, principalmente quem já tomou a dose única, gente. A Humberto já cansou de falar, é necessário tomar a segunda dose. E a gente fica aguardando para que o quanto antes possa conseguir imunizar todo o público-alvo, enfim, toda a população. Obrigada, Isael. Obrigada, Humberto. Obrigada, Isael.